Fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje às 7 da noite haverá uma audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esportes no Salão Nobre com o tema Conferência Municipal de Cultura. Amanhã, dia 10 às 10 da manhã, a Comissão de Finanças e Orçamento realizará uma audiência pública sobre o orçamento de 2024 com o tema Habitação no Salão Nobre. Também na terça-feira, às 11 da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência e Assédio Sexual fará uma reunião no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.